Com alegria nós nos encontramos e elevamos o nosso coração para Deus, esse Deus de bondade e de misericórdia. Bençãos para a sua família, para você, para todos que estão no seu coração. Voltamos-nos para o Senhor e pedimos a esse bom e misericordioso Deus força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Que eu seja tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos ao Pai, Paizinho do Céu, e peçamos o mais precioso dom, qual é? O Espírito Santo. Com confiança dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito consolador, aliviai-nos de tudo o quanto nos aflige. Enviai do céu, ao Espírito Santo, um raio da vossa luz. Iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Senhor, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de bondade, de misericórdia, de ternura. E nós pedimos a intercessão da Mãe, a Mãe de Jesus. Jesus nos la deu como nossa Mãe, querida Mãe. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, rogai por nós, com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos, junto a vosso Santíssimo e dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis colocamos-nos diante da cruz e com ele dizemos, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo. Iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa Santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração dizendo, meu Deus e meu tudo, também nós, meu Senhor e meu Deus, meu Deus, meu Deus e meu tudo, Senhor Jesus, confiamos em vós. Colocamos, sob a vossa proteção, nossa vida, nossa família, os que vivem, trabalham conosco, Senhor. O Senhor, derramai sobre cada um de nós as suas bênçãos, Senhor. E abençoai minha vida, sua vida, sua família e os alimentos que nós vamos receber. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, derramai sobre nós a vossa bênção. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança, essas bênçãos de Jesus, permaneçam presentes em sua vida, na sua família, ao longo deste dia. Paz e até amanhã, se Deus quiser, que Deus sempre presente na sua vida, na sua família.